Meu nome é Wesley, e eu não sou o safadão, mas eu tenho um canal aqui no YouTube, que se chama Yak, e eu... Eu consegui. Eu tô há dois dias sem jogar Mobile Legends. É isso aí, galerinha. Como eu falei aí no comecinho do vídeo, família, vocês viram essa introdução maravilhosa. Dois dias sem bangar, galerinha. Vamos ver no que vai dar essa bagaça aqui, pelo amor de Deus. Vou começar a fazer um botinho de rotação. Lascou. Eu fui upar minha 1, apertei na dor, galera. Mas dá nada não, mano. Deixa eu ajudar aqui o Valirzão. Eita, olascas, 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 galera. Mas por que os caras tem um modete ali junto com... São dois magos mesmo no mid? Que loucura, galera. Mas enfim, família, não esperem muito de mim aqui nessa partida não, que eu tô... Ainda tô sem minha 1, dois dias sem bangar, vocês sabem como é que a bagaça é, né? E eu nem preciso falar por que que eu peguei o Dig, né? Dig, Dig, Dig E. É isso aí, galera. Dig, 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 ó. Já vai tomar um daninho ali, usou o curar à toa. Já já a bagaça vai dar bom, família. É só confiar no dano aqui que o dano sai. Bora, Valirzão. Puxa aí, farma aí, amigão. Só tem que ficar safe aqui pra não perder recurso, né, galera? Mas será que eu pego esse blue, mano? Eu vou tentar aqui dar um daninho no blue e trazer o blue pra gente aqui, galera. Ele puxou o blue de volta, mano. Não dá nada não. Bora, Valirzão. Puxa pras colinas, meu chapa. Você mata, hein, Valirzão. Se demora as chablaus, hein? Boa, Djangão. Brabo, molecão. O Atlas aqui do nada, ó. O Atlas aqui do nada, ó. Deixar o pintinho ali e sair voado, galera. Mano, badangão god, mano. Badangão god demais. Vou guardar essa tortura aqui, que a galera ganhou lá pro bot e deu bom. A treta é que eu não peguei assistência, né? É Atlas side, mano. Bora, já tô aqui pra maldade. Eu já tô aqui na maldade, meu chapa. Só bora. Podia estar estacando, era aqui, ó. Vou botar o... Um, cheio de um ali, galera. Enquanto a gente faz a tortura, que é quando os caras vierem pra cá, mano. Se passar por aqui é clara, é chablau. Tá bom, então eu tô nossa. Deixa ele passar aqui, badangão. Ó, 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 ó. A Tulum tá por aqui. Eu tô com a Ultion, hein? Tem que começar a pegar assistência, pelo amor de Deus. Cadê? Os pintinhos ainda tão aqui, ó. Tá enchendo de saco nele ali. Só pra evitar aquele farm, galera. Mas na real, da real, eu queria que viessem por aqui. Vou botar bem aqui no cantinho, ó. Eu acho que aqui os minions passam direto. Volta o Dett. Vai aonde, Beautiful? Já vai tomando dano, Beautiful. Abri o Ult aqui, mas abri o Ult à toa, galera. Ele tá lá pro Blue, ó. Eu vou descer diretaço, família. Porque ele tá lá pro Blue. Dá até pra gente lançar um Descascas ali, ó. No mid, se pá. Mas a gente precisa ajudar o Onzinha, mano. Bom, já corta a cura, tá na mão. Só vai, molecão. Chablau. Chablau. Ei, tadinho do Vale. Deu bom, deu bom, deu bom. Só lá. Eu confio, mano. Dá recall, hein? Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Sou chato, sou chato, sou chato. Errou, Errou, Beautiful. Errou, Beautiful. Ih, Mortim, 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 Mortim. Não deu pra matar, não, galera. Mas ele tá aqui, ó. Chablau. Solado. Valeu a pena cada centímetro de recurso que a gente gastou aqui, galera. Meu Ult volta aqui, ó. Tem 20, inclusive, família. Eu vou nem fazer tanque, não, mas que eu vou fazer de guidano, velho. Será? Será que dá bom, mano? Será? Vamos lá ajudar o time no Blue. O Onzinha tá de boa lá. No Blue não, na Turtle, mano. Tô falando dois dias sem jogar Banga é o suficiente pra dar um monte de cagada, galera. Eu vou deixar isso aqui, ó. Aí, Badangão. Puxei, molecão. É teu. Epa! Pei duas. Mas tá bom. Ainda tem Ult. Ult tá on. Ult tá on, galera. Chablau, molecão. Ih, ele não tinha gasto Ult, não. Mas tá bom, família. Foi pra dar o escudinho. Foi só pra ganhar o escudinho. Vai, Sum. Pega esse também, Sum. Bora. Aqui, ó. Peidinho pra ele, ó. Chablau, 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 chablau. Eu volto em um segundo e ele morre. Aí, ele não morre mais, não. Pua, menino, Sum. Vem recuando aí, galera. Eu vou fazer agora de item mágico aqui. Família, eu vou fazer um tempo corrido pra ter Ult toda hora, velho. Nesse jogo aqui vai ser necessário lançar o tempo corrido. Começar a encher de cocôzinho aqui no Blue. Mas tem gente aqui já, tá ligado? Ah, ele tá ali, ó. De longão tá ali. Eu ia precisar fazer uma defesinha pra ele. Tá bom, ele esmaitou, galera. Dá pra fechar só o Dett aqui, hein. Vai ter que gastar a divisão corpórea aí, hein, meu chapa? Bora, só sai, amigão. Chablau. Mas a gente tá com tudo aqui pra counterar o Atlas, velho. Com tudo, literalmente, família. O Sum, ele sai automaticamente ali pra... Basicamente, né, da Ult do amigão lá. E vamos virar na back aqui pra ajudar a galera, vai. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, molecão. Solo online, confia, hein. Hashtag é confia. Tô sem ult, galera. Deu ruim. Ufa, ali você me salvou, valeu de uma boa, mano. Treze segundos ult, galera. Tô sem ult ainda, família. Só vai. Eu confio, Sum. Pedim pra ela, Sum. Eu confio, Sum. Aqui, ó. Visão, visão. Tá aqui, ó. Eu dou visão nela na moita. Chablau, molecão. Chablau. Depois que eu fechar tempo corrido, eu vou começar a fechar já uma defesinha aqui, galera. Cara, eu tinha que arrumar um jeito aqui de trollar, velho, esses caras, porque eu quero fazer o combi da moita, tá ligado? Mas eu não posso ganhar muita jungle dos caras ali, não, senão dá ruim pra mim, ó. Ó, 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 ó. Desmaitou, galera. Desmaitou, ele vai lá pro blue agora. Só daqui, ó. Tacando pirulito aqui, ó. Vai. Vai, piruliteiro. Tô com o ult on, galera. Relaxa. A ult tá on. A ult tá on. O planezinho do Sum tá ali. Ih, esse aqui é F, hein. Puxei de volta, hein. Esse é F, hein. Bora, molecão. Faz salva, molecão. Chablau também, vai. Só chablau usada de qualidade, galera. Nossa, mano. Ô, galera, tem que recuar, mano. Aqui, ó, só essa torre só desbloqueia quando dá 10 minutos de vídeo. Ô, desculpa, galera. É passiva da torre mesmo. Tá dando jogo. Pode ler, tá? Ops. Faz parte. Faz muita parte, mano. Mano, a galerinha tá jogando bem aqui, rapaz. 3, 2, 10. A dificuldade que eu tô tendo é só de fechar item mesmo, né? Mas também... Fazer a boa nesse blue dele, galera. Já, já o blue dele vai nascer. Começar a estacar o pinto aqui atrás, ó. Deixar... Deixar... Estacar daqui atrás. É. Eu não vou nem brincar lá, não. Só recuda aí, galera. Foi mal, mas agora é o combas. Vai não, beautiful. Que bonitinha. A beautiful tour, galera. Os caras mataram. Passaram no serrote lá, hein. Eu vou fazer vida, galera, ao invés de fazer defesa. Deixa os caras recuar. Deixa os caras virem pra cá, mano. Deixa os caras virem pra cá. O Lorde vai nascer. Vamos brincar de daícar nos caras, vai. Recua daqui, recua, recua, recua. Vai, Lorde, vai, Lorde, vai, Lorde. Adescei de Deus. Sai daí, Adescei. Deixa os caras passarem pra cá. Deixa os caras passarem pra cá, meu amigão. Pode ter certeza que eles vão abrir essa moita aqui já, já, ó. Boa, beautiful. Atlas. Mano, o Atlas está mandando cá aqui, ó. Não deu pra dar o IK, não, galerinha. Mas vou continuar aqui mesmo, tacando meus pintinhos aqui, né. Eles estão com visão minha agora, tá ligado? Será que a gente tira a dor da U1, ó? Opa, o Hutt está on. Vamos ajudar o amigão lá, vai. Corre pra cá, sul. Boa, molecão. Ó o Valerzão brabo, moleque. Acho que é GG, galera. Não vai dar nem pra combar, mano. Sacanagem. Ah, então fica enchendo o saco dos caras aqui, tacando isso aqui mesmo, vai. Pronto, dois tá bom já. Vai nascer o Hermínio aqui, vão trollar tudinho, mas tá bom. Dá nada não. Opa. Bora, galera. Utei. Dá pra dar xabla on. Eu só tô sem ult, galera. GG. GGzada, molecão. GGzada, rapaz. O pinto tá on, é isso. Acho que depois desse vídeo vai dar ruim, galera. No canal vai ser deletado. Em um vídeo eu faço piada com o Flameshot. Eu dei uma Flameshot no... Taquei no amigo ali. O que que eu fiz com ele? Se a gente tacar uma flecha, a gente dá uma flechada. Eu fiz a piada do Flameshot bem... Nessa eu falo que o pinto tá on. F canal, galera. Deixa aí no comentário, F canal, vai. Notinha 8.5, família. Eu sou louco de meter suporte, ainda mais um dig na solo kill. E só... Mas dá certo, viu? Funciona às vezes. Não é sempre. Mas às vezes dá. Aí eu fico no... Vamos no meta. Vamos no meta. Vamos no meta. Dá ruim. Apesar que o time de lá também deu umas... Pra lá ir, assim. Vai em leves. Mas é isso aí, galerinha. Vou voltar aí a jogar o Banguinhas aí a todo vapor. E vou tentar dar uma melhorada também na gameplay. Que eu ando meio desleixado aí. Só jogando porque tinha que jogar. Eu vou tentar dar uma melhorada nessas bagaças aí. Pra trazer um vídeozinho maneiro pra vocês. Então, vai deixando seu likezão aí. Já checa se é inscrito ou inscrita do canal. Se não for, já vai deixando aí seu likezão. Se inscrevendo. E ó, próximo vídeo tá aparecendo direitinho ali. É só clicar, ó. Beijo no coração. E falow.